Chama a mercadoria, isso é o suaqueiro Big Box E forró na boa, menino Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som Vinte semana ele vai cavaquejando, derruba boi com seu cavalo ligeiro Quando ele chega ele é considerando, e na disputa ele é um bom vaqueiro É conhecido nas quebradas do sertão, como um vaqueiro que derruba o boi no chão Na vaquejada ele é sempre o primeiro, e o povo brinda eita que o vaqueiro bom Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som E de semana ele vai pra vaqueirada, derruba o boi com seu cavalo ligeiro Quando ele chega ele é considerado, e na disputa ele é um bom vaqueiro É conhecido nas quebradas do sertão, como um vaqueiro que derruba o boi no chão Na vaquejada ele é sempre o primeiro, e o povo brinda eita que o vaqueiro bom Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, só anda de rai-lux sem o paredão de som Vaqueiro bom, vaqueiro bom, tá cheio de dinheiro e tem o paredão de som Chama da pegada do vaqueiro, menino Isso é porrada boa, papai Oh, mercadoria boa, menino Chama da presão Chama da presão Chama da pegada do vaqueiro, menino Isso é o vaqueiro, big boys E porrada boa, papai Oh, mercadoria boa, menino Chama da presão Chama da presão O porra só é bom quando a manhã é seu dia E a poeira sobe, o povo se contagia São foneiro tocando pro pulo E o som da minha banda tocando no pé O porra só é bom quando a manhã é seu dia E a poeira sobe, o povo se contagia São foneiro tocando pro pulo dançar E o som da minha banda tocando no pé E o sãfoneiro tome, porra Quanto mais sacudido que o povo acha melhor O sãfoneiro tome, porra E o povo dançando no salão, meu porra E o sãfoneiro tome, porra Quanto mais sacudido que o povo acha melhor E o sãfoneiro tome, porra E o povo dançando no salão, meu porra O porra só é bom quando a mãe cê o dia E a poeira sobe, o povo se quando agia O primeiro tocando pro porra dançar O som da minha banda tocando no pé O porra só é bom quando a mãe cê o dia E a poeira sobe, o povo se quando agia O sanfoneiro tocando pro porra dançar O som da minha banda tocando no pé E o sanfoneiro tome forró Muito mais sacudido que o povo achar melhor E o sanfoneiro tome forró E o povo dançando no salão, meu porra E o sanfoneiro tome forró Muito mais sacudido que o povo achar melhor O sanfoneiro tome forró E o povo dançando no salão, meu porró É o povo dançando, menino É vaqueiro correndo atrás de boi, meu vaqueiro Chama, pecado, liga Isso é o zaqueiro, big boys E forró na boa, papai Olha o swing mais gostoso do Brasil É o zaqueiro, big boys E forró na boa Eu tenho paredão que é pra tocar forró Todo fim de semana rola um boragodó Convido o saqueiro pra vir dançar friseiro E forró na boa, meu povo dançar friseiro E forró na boa, papai Tem vaqueiro descendo, tem vaqueiro subindo Tem a paredão tocando e o povo se divertindo Tem a paredão tocando e o povo se divertindo Chama, não fiz aí É o zaqueiro, big boys E forró na boa Eu tenho paredão que é pra tocar forró Todo fim de semana rola um boragodó Convido o saqueiro pra vir dançar friseiro E forró na boa, papai Eu tenho paredão que é pra tocar forró Todo fim de semana rola um boragodó Convido o saqueiro pra vir dançar friseiro E forró na boa, papai Tem vaqueiro descendo, tem vaqueiro subindo E a paredão tocando e o povo se divertindo Tem a paredão tocando e o povo se divertindo Tem vaqueiro descendo, tem vaqueiro subindo E a paredão tocando e o povo se divertindo Tem vaqueiro descendo, tem vaqueiro subindo Tem a paredão tocando e o povo se divertindo Vem com a vaqueira já que é o menino Chama, não fiz aí A diferenciada do momento, menino Oh, flimbo Tentaram me mudar, mas não tem jeito não Mas a vida de gado é a minha profissão Mas tudo em vaquejado e de derruba a boi Pode pegar descendo que subindo é contra a mão Tentaram me mudar, mas não tem jeito não Mas a vida de gado é a minha profissão Tá tudo em vaquejado e de derruba a boi Pode pegar descendo que subindo é contra a mão Oh, seu doutor, tem jeito não Não deixo vaquejada a minha vida no sertão Seu doutor, não vou mudar Pois amo vaquejada e aqui é o meu lugar Oh, seu doutor, tem jeito não Não deixo vaquejada a minha vida no sertão Seu doutor, não vou mudar Pois amo vaquejada e aqui é o meu lugar Oh, seu doutor, tem jeito não Vai dançar Tentaram me mudar, mas não tem jeito não Mas a vida de gado é a minha profissão Tá tudo em vaquejado e de derruba a boi Pode pegar descendo que subindo é contra a mão Tentaram me mudar, mas não tem jeito não Pois a vida de gado é a minha profissão Tá tudo em vaquejado e de derruba a boi Pode pegar descendo que subindo é contra a mão Oh seu doutor, tem jeito não Não deixe uma quejada minha vida no sertão Seu doutor, não vou mudar Pois amo uma quejada e aqui é o meu lugar Oh seu doutor, tem jeito não Não deixe uma quejada minha vida no sertão Seu doutor, não vou mudar Pois amo uma quejada e aqui é o meu lugar Eita, sui, que gostoso menino! Os vaqueiros, big boys! Que porra, na boa! Oh, swing, bom, chamando o pisei Oh, oh, mercadoria, menino Vamos dançar, meu saqueiro Isso é o saqueiro Big Bote E porra na porra Mas todo bom raqueiro Passado e toado e de vaquejada Que derruba banho no sacão das quebradas E o povo lutando que ele é campeão Passado de uma disputa Que dança com a roupa e agarradinho Com a morena sempre do seu lado Com o corpo suado e pedido por mais Ai, 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 é bom demais Dança com a roupa e vaqueirada é bom demais Ui, 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 vem cá, mãe Vamos dançar até amanhã seu dia É porra e vaquejada, menino Chama meu raqueiro Essa é pra dançar com a roupa e agarradinho Mas todo bom raqueiro Passado e toado e de vaquejada Que derruba banho no sacão das quebradas E o povo lutando que ele é campeão Passado de uma disputa Que dança com a roupa e agarradinho Com a morena sempre do seu lado Com o corpo suado e pedido por mais É, ai, 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 é bom demais O saco roio e vaquejada é bom demais Ui, 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 vem cá, mãe Vamos dançar até amanhã seu dia Eita porra e vaquejada, menino O saco roio e vaquejada Chama o mercado E hoje vai ter balada no caminhão da baqueira O camarote é pipi vai rolar a noite inteira Já comprei a bebida e o forró já começou Tem parede eu tocando e hoje a noite eu tô Vem pra cá, vaqueiro Vem pra cá, vaqueiro A fa-a tá rolando no caminhão da baqueira Vem pra cá, vaqueiro Vem pra cá com nós Os tom que tá rolando é do saqueiro O big boy Chama o mercado E hoje vai ter balada no caminhão da baqueira O camarote é pipi vai rolar a noite inteira Já comprei a bebida e o forró já começou Tem parede eu tocando e hoje a noite eu tô Vem pra cá, vaqueiro Vem pra cá, vaqueiro A fa-a tá rolando no caminhão da baqueira Vem pra cá, vaqueiro Vem pra cá com nós O som que tá rolando é do saqueiro Big boy Dança porrada Dança porrada Dança porrada Dança porrada E porrada O swing mais gostoso do Brasil Chama, menino Vamos dançar porrada E roqueiro agarradinho Doidinho Oh, mercadoria boa, rapaz E hoje na paqueira eu vou dançar porró Uma loura e uma morando e aqui não fico só E é daquele rei, tudo bem safadinho Eu cortando por baixo e ela por cima de mim Bem devagarinho, é bem devagarinho Eu cortando por baixo e ela por cima de mim Bem devagarinho, é bem devagarinho Bem devagarinho, é bem devagarinho E hoje na paqueira eu vou dançar porró Uma loura e uma morando e aqui não fico só E é daquele rei, tudo bem safadinho Eu cortando por baixo e ela por cima de mim É bem devagarinho, é bem devagarinho Eu cortando por baixo e ela por cima de mim Bem devagarinho, é bem devagarinho Eu cortando por baixo e ela por cima de mim Chama na pegada dos vaqueiros, menino Oh, mercadoria Isso é os vaqueiros, big boys E forró na boa, papai Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau